Bom, eu acho que a gente tem que lembrar que nós somos uma empresa que vai completar 30 anos em 2022 e esse prêmio reforça o compromisso da ICC em ser uma referência em soluções à base de levedura dentro do segmento de nutrição animal e receber o segundo lugar na área de inovação e qualidade nos dá a confiança que a gente está no caminho certo, né? Esse prêmio, ele reflete o que buscamos diariamente que é a integridade com transparência na relação com nossos clientes e parceiros e também o aprendizado contínuo onde essas relações nos permitem chegar além olhar para dentro, repensar e entregar o melhor que podemos